Voltamos aí com a transmissão, pedimos desculpa que teve um probleminha aqui de energia na nossa cabine, voltamos aí com o placar, teve mais um gol do diretorinho, gol do Pedrinho, e vamos para o jogo, vamos, Giovani já com a bola, tentando chute, Jeffon com a bola segura, saindo ali com o Juan, Juan, tocando no Alvim, Alvim com o Fabinho, voltando a escalação aí, original do time da diretoria, voltamos com força aí Diego, já está tranquilo? Tivemos um pequeno problema aí de internet aí, caiu, mas um gol ainda do diretorinho, placar 5x1, os times vêm trocando mais, o time Pracicaba trocou bastante, entrou com vontade a galera que tem entrado aí, mas o time de diretoria não tem mais se encontrado, não tem mais praticado aquele futsal que a gente tem visto no primeiro tempo não, agora está voltando aí a formação inicial, vamos ver o que acontece na partida. Pedrinho com a bola, acentou no Alvim, até o gol, gol do diretoria dele, Alvim, camisa número 10. Ele que já está quase pedindo música de novo, o grande destaque da partida, sem dúvida nenhuma, a camisa 10 foi para ele, e ele está se destacando mais uma vez, em mais uma partida, ele foi destaque aí da última rodada também, um dos três destaques, e está se mostrando como destaque também nessa rodada. É, o time do Pracicaba aí, sem poder de reação nenhum, 6x1 aí para o time do diretoria. É o Ian com a bola, voltando no Geovânio, Geovânio vai tocar aqui no Júnior. O Júnior vai voltar no Geovânio, perdeu essa bola aí, mas o Marlon está com ela, segurando, tocou no Alvim, Alvim ali, foi para cima do Júnior. Foi marcado a falta em cima do Alvim, falta do Júnior em cima do Alvim. Tivemos substituição aí, saiu o Geovânio para a entrada do Rodrigo no Pracicaba. Movimentação, Lafayette, no time do Pracicaba. Fabinho para o Juan, Juan, Fabinho, levou, deixa que eu deixo, foi para fora, o Emanuel com a bola ali vai sair com o Ian. Ian ali para o Júnior, Júnior tenta uma graça, tocou para o Rodrigo, Rodrigo vai levando um pouquinho a bola, o Ian volta no Marlon. Marlon vai segurando um pouquinho a bola, tocou no Júnior, Júnior vai tentar sair ali em cima do Alvim, mas Alvim roubou a bola. Chutou em cima dele e a bola continua com diretoria. Fabinho, Cazé, Cazé com a bola, tocou no Geovânio ali, Geovânio para o Juan. Está sem goleiro agora, não pode voltar mais para o goleiro. Olha o Cazé, Cazé fingiu. Dá para tocar ali no Fabinho, sai em contra-ataque com o Ian. Ian tenta ali, não passou por cima de ninguém ali. Segurando muita bola, eu tenho falado isso o jogo inteiro aqui, o time Pracicaba tem bons valores individuais, mas não está soltando muita bola e aí fica sem condição de chutar em gol e fazer o gol que é o que precisa. Olha o Cazé, 3 contra 1, voltou, tira o Emanuel, o Juan. O Juan vai para cima do Júnior ali, fingiu o chute, deu no Cazé, o Juan de novo. Vai voltar a bola ali, voltou um pouquinho, vai virar o Fabinho. Bem ligado ali o Emanuel que já saiu ali para tentar cortar caso passasse a bola. É, e o Rodrigo fica ali no meio da quadra, ele não marcando ninguém, Rodrigo. É, o Rodrigo acho que está perdido em quadra, não é, Diego? Não, perdido não, mas acho que a marcação tem sido muito falha, a marcação do Pracicaba. Você vê aí, parece que está sempre sobrando alguém do diretoria, parece que tem um jogador a mais. É porque sempre um do Pracicaba não está marcando seu atleta. Olha o Alvinho, tentou. Com você, Lafate. Diego, o técnico do Pracicaba já não sabe mais o que fazer. Ele tenta alterar o time a todo instante, buscando uma melhor marcação, mas sem efeito. Quase a bola ali do Alvinho. Olha como o time do Pracicaba não está se encontrando. Aí saiu o Emanuel aí, falta de falha na comunicação, soltou a bola e cedeu mais um lateral para o time de diretoria. Olha o Kazé, Kazé voltando para o Jafão. Jafão carregando a bola ali. Tocou para o Juan. Juan tentou um chute. Emanuel! Saiu a bola, escantei. Juan tocou para o Fabinho. Juan voltou para o Fabinho. Alvinho. Segura um pouco. Vai forçar a bola, forçou ali no Fabinho. Fabinho para o Alvinho. Chutou. Jogada de pivô. Alvinho chutou em cima da marcação. Mais uma jogada lá. Essa jogada é a ensaiada do diretoria. O Alvinho na última rodada fez dois gols assim. O time do Pracicaba não tem marcado. Olha o Júnior, Júnior com a bola. Entortado, hein? Fiz uma graça. Bateu. Tira o Jafão. Fim do primeiro tempo, é isso. Do segundo, acabou o jogo. 6 a 1 diretoria no Pracicaba. Placares e elásticos aqui na terceira rodada da Copa Panorama. Primeiro jogo foi 7 a 1. Segundo, 6 a 1 aqui. Diretoria também, assim como o primeiro time, deixou aí a sua marca aí da imposição de jogo. Lafayette, com você, está na prioridade. Boa noite. Estou aqui com o Marcelo Bustilho, técnico da equipe do Pracicaba. Marcelo, a equipe não desenvolveu hoje. Qual o motivo? São vários motivos. Primeiro, estou sem três jogadores, mas isso também não é desculpa também. Eles, por serem uma equipe experiente, aproveitaram os pontos negativos da nossa equipe. Conseguiram jogar e não nos fizeram jogar. É mérito deles. Parabéns à equipe deles. E a nossa equipe, nós precisamos melhorar para que na próxima partida a gente possa acertar muitas falhas, muitos erros, adaptação também. Mas, fomos determinados e vamos tentar ainda alguma surpresa até o final do campeonato. Sabemos a situação que nos encontramos, a dificuldade toda, a adaptação. Eles, com certeza, têm um treino extensivo, nós não temos. Mas, nada disso justifica também. Ganhou quem colocou mais vontade, mais garra, determinação. Parabéns a eles. E nos basta agora nos preparar melhor. Como vai ser, Diego? Isso aí, a gente vê a dificuldade aí. O técnico está com o pé no chão. Lógico que a gente já viu o Piracicaba melhorando a sua qualidade de jogo, do primeira rodada para a segunda. Mas, hoje, o time realmente não se encontrou. Mas, eu acho que o mérito aí foi do time de diretoria, não do Piracicaba. O time de diretoria veio hoje decidido a ganhar a partida. Veio com um toque de bola refinado. Muita movimentação em quadra, principalmente no primeiro tempo. Vamos chamar aí a tabela. Tabela atualizada aí. Classificação. Santo André em primeiro com nove pontos. Diretoria em segundo com quatro. Botafogo, Pericá com três pontos em terceiro. Em quarto, Piracicaba com três pontos também. Lembrando aí que o Botafogo, Pericá e o Tigre jogam ainda aí agora. Tigres em quinto com dois pontos. E Paris, São Gonçalo com um ponto aí. Tá aí como que competição bem liberada, a Copa Panorama de Futsal. O time de diretoria estava em penúltimo lugar com a vitória de hoje. Salta para a segunda posição. Disparada aí. Grande destaque para o time de Santo André com três vitórias seguidas. Vamos aí, vamos aí com o nosso intervalo aí. Intervalo campeão da Copa Panorama. A torre pontuda da igreja. Na boca, a fonte luminosa. A dois passos da capital, a cidadezinha está calada, entrevada, com dores de sabedoria. É preciso extinguir esse mal. Os intelectuais, brincando de se esconder. Os poetas têm olhos de melancolia. Suas bocas têm rugas. Oficinas de sílabas vazias. Profundas são as ideias de amor. Palavras mal empregadas pelos políticos. Que de enclítico se bastam. E a flor esquecida morre no asfalto. É preciso dar um salto. As casas estão de costa para o trem. Que tem vergonha de passar. Ele não traz mais a carta. Nem o sorriso da namorada. É preciso fazer um poema sobre São Gonçalo. O que é o Bota Fogo do Bota Fogo do Bota Fogo do Bota Fogo? Pericai Tigres. Jogarço aí na arena Odete Sampaio. Terceira rodada da Copa Panorama. Terceiro jogo da noite de hoje. Toda quinta-feira para você. Copa Panorama de Futsal. Às 19h30 da noite. Aqui você quer ver o Futsal aqui na arena Odete Sampaio. No colégio Odete Sampaio. No colubande aqui em São Gonçalo. E vamos para a escalação aí. Os componentes do Tigres. São eles Alex Daniel De Wing Maurício Hugo Humberto Tivemos a troca Humberto De Wing Luan Otávio Rodinei E o Ellerson Esses são os componentes Agora vamos para o Botafogo Pericard Vinícius É o técnico Alain Santarém Bruno, Bruno e Lindo Carlos Eric Felipe Jomar Fernando Júnior Leandro E Rony São os componentes Do Botafogo Pericard Botafogo que vem Com sede de vitória Perdeu na última rodada E o Tigres que teve um empate O que esperar desse jogo? Olha, jogo muito, muito equilibrado Os times jovens Que começaram bem o campeonato Segunda rodada já estão nivelados Tenho certeza que será aí Na minha visão Um jogo equilibrado Tudo para ser um jogo equilibrado Jogos leves O time do Tigres Na primeira rodada Conseguiu um empate Com diretoria Demonstrando aí Uma bela Bela marcação E no segundo jogo deles Na segunda rodada Eles não conseguiram armar bem O setor ofensivo Eles tinham a posse de bola E não conseguiram grande eficácia Tenho certeza que Com mais uma semana de trabalho O time do Tigres Espero vir hoje aí Já um time mais equilibrado O time do Botafogo Um time que vem se destacando Tem um time com grande potencial É uma galera que se conhece Já há muitos anos aí Já jogou junto Desde a infância aí Foram criados juntos Então um time que Vem ganhando entrosamento Time leve E tem tudo para enquadrar E quem sabe aí Uma vitória em cima do Tigres aí Vamos ver Jogo nivelado Temos aí também Na equipe do Tigres O destaque O goleiro Alex Que foi destaque Da primeira rodada Que levou o prêmio O gatito da rodada Na primeira rodada Da Copa Panorama E o Botafogo aí Hoje com a estreia Do goleiro John Goleiro experiente Também aqui de São Gonçalo Parceiro aí Da sempre aqui O Colégio Dete São Paio Também O John que a gente conhece Já há muitos anos E vem hoje aí Para fechar o gol Da equipe do Botafogo Que vem já A gente nota Com a equipe já montada A formação inicial É sempre a mesma Então isso vem ganhando o cancho O time vem jogando melhor Vamos esperar aí Um belo futsal aí Para terminar Essa terceira rodada Da Copa Panorama Tem certeza que será O melhor jogo Da rodada esse Com expectativa muito alta Lembrar aqui Para a galera Que está entrando aí A Nayami Lima Bruni Lindo Hoje eu estou aqui A Nayami está na área De novo William Ela aí Ela está na área É a esposa A esposa do Bruni Lindo Já pegou o apelido dele Todo mundo só chama ele aqui Todo mundo quer ver Ele enquadra aí Bruni Lindo Quem sabe fazendo um gol Na noite de hoje Rafael Carvalho Humberto Fortunato Está a galera aqui na torcida Já entrando aqui O Bruno Leite Marcelo Quintanilha A galera curtindo A TV Panorama aqui Olha a bola aí A bola já com o Ellerson O Ellerson Tocando para o The Wing The Wing Vai carregando a bola Virou aqui no Maurício Maurício no Luan Luan no Ellerson O Ellerson O Ellerson carrega Virou lá no The Wing Luan com a bola de novo No Ellerson O Ellerson no Maurício Maurício Deixa para o The Wing The Wing volta no Maurício É o Leandro ali Rouba a bola ali Já sai Sai errado Luan Tentou o chute ali Bateu no Júnior Escanteio Especulações de mercado da bola Hoje o Barcelona Teria oferecido 555 milhões Por Dembélé Dá um valor muito alto Tá Rodney aí com a bola No The Wing Vai virar aqui no Maurício Virou no Maurício É o Jomar na marcação É o Luan Luan no Rodney Rodney no The Wing Vai para cima do Júnior Maurício Maurício vai deixar para o Rodney Rodney Voltou ali no Maurício Maurício tentou Enfiado ali de bola Não conseguiu Voltou no Luan Luan com a bola Leandro marcando ele ali Olhando fixamente para ele Voltou no Maurício Maurício no The Wing Roda a bola Time do Tigres The Wing ali tentou No Rodney Tentou o chute Quase Tá vendo aí o Willian Time do Tigres aí Já com a movimentação ofensiva Bem melhor Bem acima do nível Da rodada passada Certamente isso aí É fruto do treinamento Durante a semana É o Jomar aí com a bola Tocando no Eric Eric no Jomar Deixa a bola Com o Juninho Juninho pede para rodar O Leandro Leandro com a bola Jomar Jomar que teve Um gol perdido O inacreditável Na rodada passada O inacreditável Futsal Clube A gente passou o replay aqui Parecia que a bola ia entrar Mas realmente ele perdeu Um gol impossível de se perder Mas foi perdido Sem goleiro A bola passou raspando Ali na travessão Se tocar de novo ali Eu acho que a bola entra A bola entra Olha o Maurício Tentando forçar a bola ali No Luan O Jomar cortou Olha o Dewing Dewing no Maurício Maurício no Luan Deu choque Quase Belo pivô ali do Luan Escorando para o Maurício É o Maruço Knoop aí Uma bela jogada Ele fez o gol na primeira rodada Camisa 4 Chegou chutando ali com a canota Não pegou da maneira certa ali Do jeito que ele queria Mas foi uma bela jogada assim Do Tigre Olha o Dewing com a bola Roubou a bola ali do Leandro Tocou para o Luan Luan vira para o Wellerson Tigre melhor em quadro William Melhor em quadro O time acho que do Botafogo Ainda não encontrou seu ritmo Entrou devagar O time do Tigre A gente percebe Com mais vontade de jogo Mais movimentação Estão dominando a partida O Dewing tentou um chute ali Só que estourou no Wellerson Isso que é amigo Olha só que amigo O chute em cima dele É para esquentar na noite fria de hoje Aqui no São Gonçalo Para dar uma esquentada no Wellerson Ele que entra hoje Na formação inicial do time Para dar mais mobilidade O John aí com a bola O John tocando no Eric O Eric segura a bola Virou no Juninho Juninho tentando no Jaumar Jaumar segura a bola Voltou no Eric Pensei que ele ia chutar O Leandro chutou Alex Já sai ali no contra-ataque O Dewing Dewing vai tirando um Tirando outro Tirando outro Falta A torcida grita O juizão puxa o cartão ali Parece que é um cartão amarelo Que vai ter que dar ali Cartão amarelo Cartão amarelo Confere o Lafayette Atleta Eric É ele? É cartão amarelo Para o Eric Eric Dutra Camisa 13 Eric Dutra Cartão amarelo Era a última Foi para o 13 o amarelo? Última coisa que ele podia fazer Foi para o 13 Se for para o 13 o cartão Confere aí para mim Lafayette O 13 Tomou amarelo Dewing Dewing vai para o chute Tocou Ué Maurício ali Otávio Otávio Ó o Maurício Vamos conferir na mesa ali Com o Marcelo ali Vamos conferir se Realmente foi o Otávio Ou se foi o Eric A gente ficou na dúvida aqui E forçou o Dewing Ali no Alex Errou o passe Quase que o Botafogo Ele pega a bola Está no contra-ataque Bola com o Juninho Juninho toca para o Jomar Jomar tenta uma jogadinha ali O Leandro Não conseguiu Lá vai o Jomar O Jomar Falta Confirmando o Leandro Ferreira Número 13 É Amarelo aí então Para o Leandro Ferreira Número 13 Do Botafogo Pericá Lembrar William O Alex subiu ali Para a goleiro linha Do Tig Na última rodada Tinham muitas subidas Mas sem eficácia nenhuma Do Tig O goleiro Vamos ver se o time Treinou isso aí também É Lá vem o Ellison Com a bola Vira ali para o Dewing Forçou um pouquinho Jomar aberto ali Sai a bola Lateral para o Botafogo Pericá Isso não é passe de amigo não É Não está muito bem os dois não Hoje né O Ellison e o Dewing Ele não está muito bem não Devolveu uma pedrada Para ele ali O Dewing tinha chutado nele Para dar uma esquentada Nas costas dele Agora ele devolveu Ele botou o Dewing Para correr ali Para ver se esquenta também Uma tijolada para ele ali Isso que é amigo Vamos que ver Vamos ver o que vai dar Acho que agora já empatou Já igualou E vamos para o jogo O Ellison com a bola Carregando Virou no Luan Luan no Maurício Maurício vai com o Ellison O Ellison vai deixar ali Um pouquinho para trás Com o Dewing A positiva na minha visão É a entrada do Ellison Esse camisa 25 aí Entrou bem no time do Tig Deu mais mobilidade Para o time Para o ataque do Tig Que era o que precisava Para ficar um time Mais equilibrado É O Eric virando com o Juninho Juninho no Leandro Lateral para o Botafogo Pericar O time do Botafogo Está precisando Dar mais gás no jogo Entrar com um pouco Mais de vontade Parece que está sonolento O time está sonolento Em quadro O Juninho tentando Chute de bico Para fora Que bela entrada Do famoso Juninho É Vai deixando a bola ali Com o Alex Com o Ellison O Ellison que deu o Ingo Voltando para o Ellison O Ellison forçou No Maurício ali Segurou Vai voltar Voltou no Luan Não Boa noite especial aí Angela Gualini Grande professora Boa noite Diego Saiu muito bem De locutor esportivo É Angela Todo mundo aqui Mostrando seus talentos aí É isso aí Bom sua presença aí Curtindo aqui a Copa Panorama Você que está gostando Da nossa transmissão Dá o seu like aí no vídeo Para que a TV Panorama Possa crescer Cada vez mais Olha o Luan Forçando a bola Com o The Wing Quase roubou a bola ali O Juninho Lateral para o Botafogo Pericar Jomar Vira para o Leandro Leandro força com o Juninho Juninho trava a bola Faz uma graça ali Vai chutar Será que ele marcou Falta ou lateral Para o Botafogo Pericar Ih rapaz Tem acho que a esposa também Não sei se é namorada Gabriela Ornelas Vai amor Eu e Gui estamos torcendo Olha só É a esposa aí do Juninho Camisa número 5 Do Botafogo Pericar É Gabriela Ornelas É Papai Juninho Enquadra aí Acho que de repente Se sai gol Deve ter comemoração Deve ter É o Eric com a bola O Eric vai forçar Forçou no Leandro Errou o passe O Ederson Tocou para o Maurício Maurício volta ali No The Wing Juninho cortou ali Pode ser o contra-ataque Do Botafogo Pericar Nada Recupera a bola do Leão Para o Tigres Olha o Maurício Maurício tocando no Wellerson Olha só Como eu havia falado O jogo mais equilibrado Da noite Certamente será o melhor jogo Definido nos detalhes aí Agora acho que o time do Botafogo Começa a equilibrar a partida O time do Tigres estava melhor Começa a ter mais vontade de jogo Mais perspectiva de gol O Leandro tentou uma girada ali Não foi feliz Alex Alex deixa para o Wellerson Wellerson tocando para o Luan Luan virando no The Wing The Wing chama a jogada Ninguém aparece Volta no Luan Luan Passa errado ali do Luan Para o Maurício Substituição Fala aí Lafayette Substituição Pode mandar Sai camisa 7 Rodinei Entra a camisa 20 Luan Beleza Estamos aí com o Rodinei Enquadra Que entrou aí Olha o Juninho Para o Alex A trave Não é possível Ele está atrás do gol E não consegue fazer Diego Ele e a Gabriela Ornelas Aqui deve estar doida em casa Ela e o Gui que estão torcendo Aqui pelo maridão Aqui o Juninho Bola na trave Um belo chute Quase gol do time do Botafogo Está aí o Júnior ADV Perguntando qual é o dia dos jogos Júnior Toda quinta-feira Aqui na Arena Odete Sampaio E aqui na Facebook TV Panorama Os jogos aqui Às 19h30 Copa Panorama de Futsal Eu boto a fogo aí com a bola O Juninho vai bater o lateral Manda um salve aqui Para a Thalita Casterlar também Na torcida pelo Tigres Vamos Tigres Thalita Dá seu like aí Curta aí Esse vídeo Compartilha com seus amigos É a TV Panorama no ar Olha o Gilmar Tentando uma bola ali Para o Leandro Não foi feliz Sai o Alex ali com o Ellerson Marlon Cabral chegando O anão é craque Olha só Deve ser a cornetada Em cima do anão Que é o mais baixinho Acho que é o Juninho aí Deve ser a cornetada Em cima dele Deve ser isso Marlon É isso que você que está falando aí Marlon Cabral Olha o Ellerson com a bola Tocando para o Rodney Rodney para o The Wing Olha o Leandro Olhando fixamente Para ele ali E o The Wing balança John Telles Caiu para fazer a defesa Caiu John Telles Maridão da Jéssica Mandando ver John Telles Bela defesa Ele que está chegando hoje Para reforçar o time do Botafogo É o Leandro Leandro ali dando um carrinho Salvando ali O Botafogo Pericá Fernando Lessa Neves Acompanhando nossa transmissão Só na visão É isso aí Fernando A galera está sentindo falta aqui Próxima semana Certamente Você estará junto com a gente aqui John Telles Vai sair com a bola ali Saiu forçando ali E Rony Rocha Enquadra Rony Rony gol Já fez dois gols Na última rodada Rony que No campeonato Na verdade Ele que é um dos pilares Do time do Botafogo É O Eric chutou Alex Faz a defesa Mais uma bela defesa Do gatito Da primeira semana Alex Destaque da primeira rodada Da Copa Panorama Escanteio para o time do Botafogo O jogo fica quente Movimentado E é disso que o povo gosta É isso que o povo gosta A galera já aqueceu Você vê que o time do Botafogo Começa a também Dominar a partida O Botafogo Começa a ter o time Mais ofensivo E dá as cartas Jogo nivelado Como eu falei Desde o início O jogo seria nivelado O juiz pede aí Que ele marcou a falta aí Lafayette Alguma movimentação Aí no banco do Botafogo Hein sim Diego Mais dois jogadores Para entrar Estão aqui aquecendo Não sei se por causa do frio Ou porque vão entrar mesmo É isso aí O frio também faz parte E o futsal É o futebol dinâmico Tem que haver trocas também Para que o ritmo Seja sempre acelerado Muito veloz O Ellerson Deixa a bola com o The Wing O The Wing faz uma graça O Jomar aperta ali Vai forçando ali E escanteio Para o time do Botafogo Pericá É O The Wing foi brincar Na frente do Jomar Ele que é um dos destaques Aí do time Botafogo E aí escanteio Jomar bate para o Eric Eric Vai tentar fazer a jogada Com Carlos Carlos forçou a bola ali No Eric O The Wing Olha aí Olha aí A Alessandra Lira Tocando aqui para ele Fica lá com você William E tenta o chute aí O The Wing O Alex fora do gol O Jomar não viu Cega a bola O Rony carrega a bola Toca para o Eric Eric deixa com o Carlos Carlos no Rony Rony volta no Carlos Que vira no Jomar Que vira no Jomar Jomar carrega a bola ali Para cima do The Wing Vai tentar ali Com o Carlos Não conseguiu Tirou o Ellison O Ellison Inicia o contra O Jomar John Telles Sai para chutar tudo Chuta tudo Rapaz Eu pensei que a bola Ia vir aqui em cima da gente Ele veio com a disposição Para chutar essa bola na lua John Telles Que entra hoje Reforçando o Botafogo Não está passando nada por ali É o John Telles ali Que vem chutando tudo Câmera até ficou com medo É o Eric com a bola O Eric no Rony Volta a jogada com o Jomar Calma a jogada ali O time do Botafogo Pericá William Mandar um salve aqui Para o nosso amigo Ivan Toncic Neves Direto de Florianópolis Curtindo aqui a TV Panorama Ao vivo Toda quinta-feira Aqui a Copa Panorama De Futsal Às 19h30 É o Rony com a bola O Jomar pega Eita lasqueira Pegou na orelha da bola Pegou muito mal Pegou muito mal Se não tem parede Não sei onde essa bola vai não Ivan Você que já jogou muito Nessa quadra aqui Do Odete Sampaio Que saudade Ivan Que deve dar É o Rodinei com a bola Com você Lafayette Comentário curioso Aqui do jogador Juninho Passei por ele Ele falou comigo Olha só um nebulizador Tá frio pra cacete Eu tô muito cansado É O Juninho Acho que ele tá na altitude Né Diego Deve tá com falta de ar Lá Deve tá com alguma coisa Na primeira rodada Ele comeu muito xistudo Aí não sei o que tá acontecendo Com ele não Fala pra ele aí Lafayette Que a esposa dele Gabriela Ornelas Tá torcida aqui Mandando Vai amor Eu e Gui Estamos aqui torcendo Por você Manda um recado pra ele aí Minha esposa Gabriela Ornelas Tá mandando um beijão Já deram a cornetada Até em você Aqui Lafayette Falando que Saudade de dar caneta Em Lafayette Não sei se isso Acontecia Lafayette Não Ele sabe que ele tem Programa de coluna Até hoje Por causa de mim Um abraço aqui Pra Douglas Silva Dali Inter Dali Inter Douglas Silva Tá torcendo aqui E a galera aí Nas cornetadas Olha o Maurício com a bola O Maurício tentou Pegou em cima Do Rodinheiro Não é possível O time do Tigres Hoje tá chutando Um em cima do outro Rapaz Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Rapaz O time A galera Não sei se Ninguém vai apagar O churrasco hoje O que que tá acontecendo Começou com o The Wing O Ellison Chutando em cima do outro Dando uma pedrada Vamos ver Se no intervalo Se ele se acalma aí E consegue organizar O churrasco aí Pra ele se tornar melhor Não é possível Deve ter alguém Um devendo pro outro aí Pois é 16 minutos jogados Primeiro tempo Botafogo Tigre 0 a 0 Olha o Carlos com a bola Carlos carrega O Fernando faz o pivô Ali segura bem Olha o Carlos Quase Belo pivô Do Luiz Fernando Que estreia aí No Botafogo Pericai Alex reclamando ali Do retorno de bola Do Rony Segundo ele Chutou muito forte A bola pra retornar Falta de fair play Maurício com a bola Carregando Carregando Tocou no Ellerson O Ellerson Chamou o Luiz Fernando Pra dançar Não dançou O Ellerson com a bola Toca no Otávio Otávio tira ali O Jamar Corta ele O Ellerson volta Com o Maurício Sai o Alex do gol Pra fazer o goleiro linha Olha o Alex aí Com a bola Voltou pro Mauricinho 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 pro Alex E força a bola ali O Carlos Eita Balança a câmera aí Não Balança a câmera aí não Porque quase pegou No nosso carro Nesse chute aí Isso E olha que era Vai ser um passe Sai ali O John sai mal ali Tiro de meta Para o Alex Tá aqui registrando Nosso programa Toda segunda-feira Programa Panorama do Esporte 19h30 Ao vivo Aqui no Facebook TV Panorama É o Maurício Deixa a bola Com o Ellerson O Ellerson Aí ele brinca No Luiz Fernando Luiz Fernando Vai apertando ele ali O Ellerson vai levando Pro Eita Conseguiu sair dali Muito bem O Ellerson Sai de um Sai de dois Sai de três Chega chutando tudo O Jomar É rapaz O jogo começa a ficar quente Os nervos aflorados O time do Botafogo O time do Tigres O couro tá comendo Aqui em quadra Vamos ver quem vai sair Vencedor nessa partida Entrou aí Camisa 13 Baixinho aí Veloz Ele É o Otávio Muito rápido Muito rápido Camisa 13 O Otávio E o Carlos Com a bola ali Tentando Pedido de tempo Tempo aí do Botafogo Pericá Jogo corrido Jogo muito corrido Do Botafogo Pericá e Tigres Zero a zero Aí Diego Zero a zero Podemos dizer Que é um jogo Muito bom Jogo corrido Jogo E aí pra ser disputado Será que vai ser Apertado O placar aí Como eu falei William Jogo Muito equilibrado Eu tinha avisado Isso A gente tava sentindo Já pelo padrão Formação das equipes Em quadra Seria o melhor jogo Da rodada Dessa terceira rodada Pela velocidade Dos times em quadra Times muito veloz Velozes Atletas velozes O time tá se encontrando Achei que o Tigres Entrou Começou melhor A partida E o time do Botafogo Começou a sentir Dar mais sangue No jogo E a gente Pôde ver o equilíbrio Da rodada Nenhuma grande chance De gol Os times tão bem Uma partida bem competitiva Vamos ver O que se espera aí Agora que tá encerrando Já esse primeiro tempo Depois desse pedido De tempo E o Yuri Com a bola aí O Yuri também Que estreia No Botafogo Pericá Ó o Carlos Carlos deixa com o Rony Chuta em cima do Wellerson Ó o Fernando aí Com a bola Luiz Fernando Vai bater o lateral Aí pro time do Botafogo Pericá Bateu aí o Carlos Em cima do Rodinei E escanteio Para o Botafogo Pericá Luiz Fernando bate ali Com o Carlos Tenta o chute de novo Nada Ó o Luiz Fernando Fazendo o pivô O Wellerson fecha nele O Rodinei também O Wellerson roubou a bola Carrega Dá no Rodinei Rodinei no Wellerson De letra Chega Carlos ali Quase que ele chuta Em cima do Maurício Faz o gol Maurício tá muito esperto Ali na jogada Fim do primeiro tempo O placar do jogo Botafogo Pericá Zero Tigres também Zero E vamos aí Com o nosso Repórter de quadra O repórter mais querido Do Brasil Lafayette Junior Aí Boa noite galera Tô aqui com o Maurício Da equipe do Tigres Maurício Jogo equilibradíssimo O que vocês vão fazer agora Pra sair vitoriosos Nessa partida Boa noite galera Boa noite a todos Pô Acho que tá faltando um pouquinho De movimentação no time O time tá se movimentando um pouco E tá deixando os caras chegarem Se movimentar um pouquinho mais Encaixar um pouquinho mais A bola vai entrar E a marcação deles Tá bem acirrada Eu acho que tá um jogo Os dois times estão marcando muito bem Acho que eles estão até marcando melhor Do que a gente O time deles é um pouco mais pesado Que o nosso Mas estão sobressaindo na marcação Talvez por isso 0x0 no placar Eu acho que por isso 5 Mas agora a gente vai ganhar esse jogo Que Deus quiser Tá ok Obrigado Maurício Com vocês É isso aí Você vê que é o que a gente tem falado aqui Um pouquinho mais de marcação De movimentação Mas acho que o time se encontrou em quadra O time do Tigres O time do Botafogo Estão fazendo uma boa partida Um pouco mais de movimentação Melhora Sem certeza que o segundo tempo Ainda vai ser melhor em qualidade de futsal O time já se estudaram Já entenderam já com o que fazer Vamos esperar aí alguma estratégia Diferente Dos técnicos aí Para o segundo tempo Né William É um jogo bem pegado Jogo disputadíssimo Dois times bem qualificados Vieram ali Na base do contra-ataque Prioridade dele aí Vamos com o Lafayette Estou aqui com o John Goleiro do Botafogo John Fazer a mesma pergunta que eu fiz lá Jogo equilibradíssimo 0x0 O que está faltando Para vocês saírem do placar Primeiramente boa noite Agradecer a oportunidade Participar desse campeonato Parabenizar os organizadores Que o futsal está precisando Aqui em São Gonçalo De incentivo E sobre o jogo É um time que a gente conhece Já jogou em outros campeonatos Contra Então por isso que o jogo está equilibrado Com pouca chance de gol Mas a gente vai acertar O segundo tempo É só caprichar na finalização Que a gente ganha o jogo Obrigado John Com você É galera aí É Acho que aquela bolinha Está faltando aquela bolinha No jogo Aquela bolinha Pode ser o diferencial Aí Para os dois times O jogo equilibrado Mais uma vez falando A gente Sabe que O jogo Desse porte Ele é decidido Realmente nos detalhes Um time Um jogo Tem que ter paciência Se quiser Estourar a bola Vai acabar tomando Um contra-ataque Então E a superioridade numérica Enquadra O Juninho Está dando uma cornetada Aqui perto da gente Aqui Fala para ele Que a esposa dele Está curtindo ele aqui Juninho Está esperando um gol seu Fazer uma comemoração sua Aí Juninho É Falou que O pessoal aqui Está querendo saber Quando que vai sair O primeiro gol de Juninho Que não é possível Vamos para a terceira rodada Aí E ele só no Quase Quase Galera está esperando aqui Olha Tem alguém aqui falando Que é para parar de comer Este estudo Que é Fica tranquilo É isso aí É isso aí A galera do Botafogo Juninho Que é um dos líderes Da equipe do Botafogo Está vindo com disposição Para levar essa partida Vamos ver o que vai acontecer agora Já O time já chegando ali No meio da quadra Para iniciar o segundo tempo É ele volta Toda segunda-feira Programa Panorama do Esporte Às 19h30 Ao vivo aqui para você Ele está em quadra É o Bruno Lindo Que está em quadra Bruno Lindo Entrando Ele aí Enquadra Olha o Otávio Falta ali do Ellerson Falta em cima do Otávio Do Yuri Nayane Nayane A esposa dele Certamente vai ficar muito feliz É Volta aí O Bruno Lindo O Yuri Eric E o Luiz Fernando E o John no gol Olha o Luiz Fernando Que chute Na trave Quase um gol Do meio da quadra Do Luiz Fernando Que sapatada Linda defesa Do goleiro Alex Pegou com tudo Que sapatada Do meio da quadra Pegou ali Pegou ali na pontinha Do dedo Batendo um travessão Ali Quase o gol Do Botafogo Pericá Começa com tudo Segundo tempo E olha o Yuri Com a bola Tocando para o Bruno Lindo Tenta chutar Estourou em cima do Rodinei Fica com o Ellerson Ali O Ellerson faz uma graça E Eric chega chutando tudo O jogo está quente O jogo está quente Os times começam com tudo Segundo tempo Todo mundo quer a vitória Daniel com a bola Daniel tocando para o Ellerson O Ellerson volta no Daniel Daniel deixa ali com o The Wing O Tigres que vai rodando Volta no Ellerson O Ellerson com o Daniel Daniel volta para o Ellerson E vai rodando a bola O time do Tigres com paciência E o The Wing chama o Bruno Lindo Para dançar Volta no Ellerson O Ellerson no Rodinei Rodinei volta no Ellerson O Ellerson no The Wing The Wing ali Tentando ver alguém ali Para tocar a bola Volta no Ellerson O Ellerson no Daniel Daniel levou para a direita Esquerda está apagada ali Está sem esquerda ali O jogador Volta Olha o Daniel Quase tira o Yuri ali Pode ser um contra-ataque aí Com o Eric Com o Botafogo Pericá Tira o Rodinei ali O The Wing com a bola O The Wing vai para o chute Bate em cima do Yuri Escanteio para o Tigres Que volta aí No Ellerson O Ellerson para o The Wing O The Wing vai carregando a bola Pro Rodinei tenta o chute em cima do Eric Lateral aí Lateral para o Tigres Rodinei 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 voltando para o Daniel Daniel com o Alex Alex aí Vai para o chute Errou o chute Olha o Yuri apertando o Alex O Alex protege a bola ali Rafa me ouvindo Você está me ouvindo? Falta ali do Yuri em cima do Alex Já sai jogando ali com o Daniel Daniel voltando para o Ellerson O Ellerson Para o Daniel Daniel no The Wing The Wing vai tentar aqui no Daniel Pega a bola no pé do Daniel E sai em linha de fundo Para o goleiro John John sai com o Luiz Fernando ali Luiz Fernando carrega um pouquinho a bola Vira ali no Eric Eric no Yuri Yuri sofre a falta ali do The Wing Bola rolando Bruno e Lindo aí Com a bola Bruno e Lindo Toca para o Eric Eric no Luiz Fernando Luiz Fernando faz o pivô Eric no Luiz Fernando Luiz Fernando faz uma graça Rodinei chuta em cima do Luiz Fernando ali Muita vontade no time do Tigres Aí William Gabriela Ornella Estamos esperando sim Queremos gol Naiane Lima lá Olha ele Vamos mozão Bruno e Lindo enquadra Joacir Rodrigues também falando Muito boa transmissão Parabéns Joacir Rodrigues Batista Naiane Lima Vamos galera Espantar esse frio Bora botar fogo Ih rapaz Tem aqui mais uma cornetora Alessandra Lira Lafayette gatinho Que isso E olha Vai ter um gol Gol Do Tigres Até ele The Wing Confira comigo no replay O Ellison Tocou diretamente Para o The Wing The Wing Chamou o Bruno e Lindo Para dançar Botou para o lado Bateu Entrou 1 a 0 Para o Tigres Contra o Botafogo Pericard Goleiro decidido aí Em detalhes aí Falha na marcação Do Bruno e Lindo Uma hora que a esposa dele Estava falando com ele Não sei se chegou A transmissão do pensamento Ele ficou Ali entertido E tomou um come aí Bonito aí Do The Wing Que só tocou O goleiro não saiu Tocou E marcou 1 a 0 O Tigres no placar E lá vem o Tigres novo O The Wing não conseguiu Segurar ali a bola Saiu o John ali John com a bola Já vai sair jogando Saiu o Luiz Fernando Luiz Fernando faz o pivô ali Segurou Rodinei Roubou a bola dele Já vem o Ellison O Ellison para o The Wing The Wing escora Para o Ellison No The Wing de novo Rodinei Furo Mostela Postola e o furo O furão Mostela Mostela Ele é o Mostela da rodada Errou a bola Mostela da rodada Vai passar aí Marca aí 5 e 22 Pode marcar Para depois pegar o replay Isso aí 5 e 22 Segundo tempo É Rodinei aí O Rodinei com a bola The Wing The Wing tocando para o Ellison O Ellison segura um pouquinho A bola para o The Wing passar O Daniel pede a bola Lá do outro lado Virou a bola para ele O Daniel segura a bola ali Com o Ellison Toca no The Wing The Wing Com o Eric Eita Eu achei que essa bola Ia vir aqui O Eric que tem chegado forte aí Em todas as jogadas aí Tá bem esquentadinho Ele tá nervoso no jogo É E vamos aí Não quer perder esse jogo De maneira nenhuma O The Wing com a bola The Wing Ó Com o Eric lá Segura Tá saindo faísca ali Na marcação Ó o Eric O The Wing Virou a bola Bateu Inacreditável Futebol Clube Perdeu no poste Ali debaixo do poste Sem goleiro Substituição Substituição Lafayette Entrou o Vinte aí O Vinte Luan Vinte Luan No time do Tigres Mais uma defesa Do John aí O John entrou Muito bem na partida É a Luiz Fernando Com a bola E o Willen Entrou quem aí Lafayette Entrou o Jomar Camisa onze Jomar No Botafogo Pericá Voltando pro jogo Deixando com o Luiz Fernando Luiz Fernando com o Eric Eric Virando a bola pro Jomar E a gente tem visto agora O jogo que o Tigres gosta Que a gente já percebeu O sistema defensivo deles É muito forte E eles gostam De fazer esse jogo Bem fechadinho E saindo no contra-ataque É o jogo que eles gostam Perigoso pro Botafogo Mas não tem outra alternativa Tem que ir pra dentro O time do Botafogo Se quiser empatar Ou virar a partida É o Yuri tocando pro Jomar Jomar fazendo um pivô ali Segurando Voltando do Yuri E o Yuri Perdeu a bola ali Deu wing Deu wing pro Wellerson Forçou Wellerson Chutou John Telly Muito boa essa dupla aí O Deu wing E o Wellerson Wellerson entrou muito bem No time do Tigres Pegou Já entrou E parece que não sai Mais do time não É o Otávio aí Com a bola O Otávio tenta o chute Em cima do Yuri Pode falar Lafayette Pro camisa 7 Rony É Tivemos um Um encontrão aí Camisa 7 Rony E 3 Otávio Amarelo pros dois Amarelado ali Os dois Até aqui não é Não é pelada Não é um jogador de confusão não É Empurrou Tá amarelado os dois jogadores Pode ficar Suspenso aí Quem sabe numa próxima partida É O Juninho O Rony com a bola Tocando pro Juninho Errou Passa ali O Wellerson O Wellerson do Luan Pode ser Ih Tirou o John Quase Ih 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 Se enrolou com a bola ali Ele Podendo fazer o segundo O Tigres Perdeu ali É Pode custar cara Essa perdida de bola aí Cara a cara com o goleiro Lá vai o Jomar Ó o Jomar Deu um chutou em cima do Luan Escanteio para o time do Botafogo Pericá O goleirão Alex Praticamente não tá encostando na bola William Segundo tempo Eles não conseguem chegar lá na 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 trave ali do goleirão Alex Na trave não consegue chegar no gol O Alex tá muito tranquilo ali no segundo tempo Nem um chute a gol ainda Olha a jogadinha ensaiada E o Eric pode perder a bola É O Vinde Bola aí pro Tigres Botafogo Pericá aí Muito nervoso Tentando empatar o jogo É Jogo esquenta Jogo esquenta Vamos Vamos pro jogo O Eric tá chegando O Eric tá nervoso Tá chegando já junto Já desde o início Chegando forte Mas o camisa 2 ali Segurou ele É Daniel puxou ali Tivemos o Daniel puxando ali Vamos ver a posição do técnico aí Vamos ver Do arbitragem aí nessa 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 falta né Vamos ver o que o juiz vai marcar ali 9 minutos e 39 jogados Tá chamando ali pra conversar É Chamando pra conversar os dois Pra parar com isso Que Aqui é futebol Não é lugar de balé né Futebol é isso aí rapaz A gente sabe que Tem um jogo Um esporte de contato físico Mas eles ali passaram um pouquinho do limite O técnico O árbitro ali Chamou os dois pra conversar Parece que não vai dar cartão não E vamos pro jogo É Vamos pro jogo Rola a bola aí Bola com o Juninho Pra bater o lateral Faltando um pouco mais de 10 minutos Pra terminar a partida John Teles com a bola Toca pro Eric O Eric Chuta em cima do Otávio ali Lateral pro Botafogo Pericá Falta ali no John Teles John que vai carregando a bola Passou do meio da quadra Já não conta mais O Eric Eric vira no Jamar Jamar no Eric E o jogo fica Rápido agora o John John no Jamar Carregou Bateu cruzado Pro Rony Eric chutou Desvia a bola aí Bola pro Botafogo Pericá ao lateral Botafogo pressionando nesse momento Indo com tudo pra cima do Tigres E olha o John com a bola John no Eric Eric volta no John John segura a bola Olha o John que é o goleiro ali Chutou Catito Alex ali Pegando um chute Do John de goleiro pra goleiro Recado Bela defesa do Alex É o Jamar com a bola Tocando para o Eric Eric pro John John ali John finge que vai chutar Toca no Eric de novo Eric Tentou Quase perdeu a bola Olha Pode chutar direito Quase Quase Gol do Luan E sai ali já rápido ali Jogo tá quente Começa a ficar quente o jogo Rony com a bola Rony toca no John 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 Chuta Bate na mão ali do Daniel Bate na mão do Daniel Então temos a falta ali pro Botafogo Perigosa hein Diego Daniel reclamando lá Mas tá claro aí Nítida aqui A bola bateu realmente na mão dele O juiz certamente Marcando aí Já em replay aí pra mostrar Vou dar o replay E vai ver que pegou na mão dele aí Olha lá Nítidamente a bola pega muito na mão dele No braço Acertadamente a arbitragem Marcou a falta A penalidade Que pode dar a chance do Botafogo empatar a partida E aqui não tem essa Aqui você fica ligado em todos os lances com replay É o Juninho Juninho deixando Para o Eric Eric para o Jomar Jogadinho ensaiado ali Que não deu muito certo ali Camisa 20 fez certinho a leitura da jogada É o Luan Jomar Jomar com a bola Toca para o John John para o chute Em cima do Eric Do Rony O Rony Segura a bola ali Juninho tá com a bola Jomar Jomar tenta virar lá em cima do Rony Não conseguiu Conseguiu E tiro de meta Para o time do Botafogo Pericard É O time do Tigres Abdicando aí De vir pro ataque Só defendendo Esperando um contra-ataque É o pivô aí Pivô do Olha o Jomar Olha o Juninho Pisa em cima da bola O Juninho Jomar com o Juninho O Togo Gol Do Botafogo Do Botafogo Pericard Dele Rony Rony Gol Entrou muito bem Confira comigo no replay Juninho Pisa na bola Pisa nela Juninho Jomar volta aqui Juninho Então é lá nele É nele no Rony Tempo técnico Aqui pro time do Botafogo Pedido de tempo Placar empatado Um a um Segundo tempo Faltando aí Sete minutos Pra terminar a partida Lapaete Sete minutos Pra terminar Jogo equilibrado É Vamos citar aqui A bela jogada Juninho Que veio fazendo Uma segunda jogada Bonita Teve oportunidade Pisou na bola E teve oportunidade Ali de fazer De botar a bola Pra dentro Ali com o Rony Fontes Fontes me dizem Aqui Diego Que é jogada ensaiada Que ele fingiu Mesmo que ia perder A bola Pra disfarçar Ali um pouquinho De repente A gente vai perguntar O técnico aí Se isso foi realmente Ensaiada Aí no intervalo Mas olha Um belo gol Uma bela partida Partida equilibrada Um a um Não poderia ser melhor Faltando aí Pouco menos De sete minutos Pra terminar a partida O jogo vai ser decidido No detalhe Lafayette Exatamente Diego Muita discussão Aqui no banco Do Tigres Pessoal tá exaltado E não aceitando Esse gol Erro na marcação É o que eles dizem O tempo todo É E vamos pro jogo Que o jogo tá bom O jogo tá pegado Um a um No placar É o Luan Com a bola Luan número 20 Tocando pro The Wing Marcação do Rony Marcação do Botafogo Meia quadra The Wing tenta o chute Explode em cima Do Rony Maurício ali Com a bola Maurício toca no The Wing The Wing no Maurício Maurício protege a bola ali Com o Ellerson O Ellerson carrega a bola Toca no Luan Luan no Ellerson de novo O Ellerson The Wing A marcação do Juninho Ali em cima Tenta pegar a bola Chegou pra fora Olha pode ser o contra-ataque Do Botafogo Mas não vira o contra-ataque Do Tigres Que foi arregado também Olha o Eric com a bola Segura a bola O time do Botafogo Pericá Vira o Eric Lá pro Jomar Jomar carrega Pra cima do Maurício Vai chamar pra dançar Vai chamar pra dançar Eita Pisou na bola ali E o Maurício Recuperou a bola Pro Tigres Ele tentou sair jogando Ali Conseguiu sair jogando Ali o Eric Aqui com a bola O Eric Dá uma por cima Ali do Luan Falta Falta do Luan Em cima do Eric No Botafogo Pericá Tem uma falta Pra cobrar aí Diego É rapaz O Eric Parece que machucou O braço ali O pulso Tá sentindo uma dor Olha no replay Vamos ver a jogada Olha ele dominou Deu uma cavadinha ali De fundo Olha Acho que ele caiu mal Ali em cima do braço Ali Ele caiu ali Acho que é a caneleira dele Foi do Luan Sentiu o pulso Tá sentindo um pulso Mas já tá bem Vamos terminar esse jogo Vai terminar esse jogo bem Botafogo pressionando O time do Tigres Recuado Esperando o contra-ataque Um a um Posição perigosa aí Pro time do Tigres Que tá aceitando a pressão Do Botafogo Destaque pro Juninho Que entrou muito bem Em quadro agora No segundo trono Aí pode ter uma jogadinha Ensaiada do Botafogo Pericá Falta autorizada Lá vem o Eric Pra bola O Eric vai correndo De bico Gol Do Botafogo Pericá É dele Eric Dutra Eric Camisa número 15 Ele que vem jogando Com muita vontade Gol merecido Tá aí no replay Pra você ver A barreira abriu Né William Abriu ali Levantou a perna Levantou a perna Matando o goleiro Alex Não conseguiu ver a bola E agora a gente vai querer ver O que o time do Tigres Vai ter que fazer O time do Tigres Que abdicou de atacar No segundo tempo Né Só esperando o contra-ataque Agora vai ter que Vim pro ataque aqui Ó o Luan chutando Em cima do Rony Lateral aí O Ellison O Ellison pro Luan Bateu O John Telles John Telles chutou direto Pro gol Pra fora Esse chute foi muito ruim Quase quebrou a telha Do ginásio Olha o The Wing Com a bola The Wing força aqui No Luan Luan vai virar no Ellison Virou no Ellison O Ellison com a bola No Maurício Tentou voltar Errou o passe pro Jamar Jamar no Eric Segura Cadenceu o jogo Vai virar essa bola Lá no Rony Ou no Juninho Ficou aqui no Juninho Juninho e no Jamar Jamar tentou um passe ali Pro Eric Que não foi feliz É o Botafogo Tá feliz no segundo tempo Conseguiu Essa virada Essa grande virada Faltando poucos minutos Pro fim da partida Vamos ver o que o Tigre faz É o Maurício com a bola Pisando aí Pro Luan Luan no O Ellison O Ellison carregando a bola Pisou No Maurício Luan Puxa Chute em cima do Juninho O Luan recupera a bola Aí pro Tigres Vai tentando cativar ali Ó o Juninho Recupera a bola Toca no Eric Eric segura a bola ali Dá uma cavadinha Pro Rony Rony Tentou o chute Alex Fica com o Leandro Meio sem ângulo ali Chutando de direita Que não é a boa dele Mas até que saiu Um belo chute ali Bela defesa do Alex Tranquilidade É o Luan com a bola aí Luan tocando pro Ellison Três minutos pra terminar William É o jogo tá acabando Fica quente Fica bom o jogo Ó o Luan Luan tocando pro The Wing The Wing ali pra cima do Juninho Vai chamar pra dançar Tocou aqui no Maurício Maurício chutou Em cima do Eric Que bateu no Luan E é lateral Para o Botafogo Pericá Maurício perdeu a paciência Aí não é assim não O futsal tem que ser Mais passe de bola Mais passe Mais passe Mais passe E achar a melhor forma De chutar em gol E tempo pedido aí Pelo pessoal do Botafogo Pericá O pessoal parece um pouquinho Cansado É O pessoal tá Desgastado aí Né Diego Temos aí Uns dois minutos Dois minutos e meio Quase pela frente É pouco menos Dois minutos e meio Tá quase acabando A partida Botafogo vem muito bem Pro segundo tempo O time do Tigres Abdicou do seu jogo Equilibrado Que estava fazendo Tinha entrado muito bem Com a entrada Do jogador O Ellerson Que deu uma bela Movimentação de ataque Aí pro time do Tigres E ele abdicou No segundo tempo Fechou a casinha Tentou fechar a casinha O Botafogo veio muito bem Uma jogada do Willian Gol do Jomar E agora o gol do Eric Acho que merecido O Eric que estava Com muita disposição Né E o time do Botafogo Viram pra cá E vamos ver Faltando dois minutos Pra terminar E continua A bola rolando aqui Na arena da Ed Sampa E Jomar Jomar pro Eric Eric volta pro Jomar Jomar trava um pouquinho A bola ali Volta no Carlos É hora do Tigres apertar Se quiser virar o jogo Faltando dois minutos Pra terminar Se ficar assistindo O Botafogo Com a posse de bola Não vai ter chance De fazer gol Dois minutos Dois minutos Falta pouco aí Pra acabar É o Rodinei Rodinei com a bola Força no Maurício Maurício no Luan Luan segura a bola Entendi Morado Com a bola no pé É Faz o Dewing Dewing Me cita um pouco ali Estranho se o Dewing Ia pegasse o Rodinei Acabou que perderam a bola E olha no Jomar Forçou O Eric lá no Jomar Vai virar a bola Vai voltar o jogo Segurou o Jomar ali Vai ter que apertar Faltando um minuto e trinta O Botafogo vai tentar Ficar com a posse de bola aí Pra acabar a partida E cozinhar o jogo É aí ó O Carlos com a bola Carlos vai voltar No John Telles Olha ali ó Carlos Carlos com o Eric Vai segurar o Fernando aí Vai segurar o Fernando aí O pivô Olha o Fernando segurando aí O Dewing e o Luan em cima dele E bateu pro gol Fora É o Mauricinho com a bola aí Maurício Lace normal Tiro de meta Pro Botafogo Pericá Quarenta e cinco segundos Pro final da partida É John Telles com a bola John Telles Toca no Carlos Carlos vai zerar lá em cima Botafogo Pericá querendo o final da partida Trinta segundos O Willian pra terminar Maurício tentou escorar ali a bola É o Dewing Maurício Maurício tenta ali no Dewing Vai voltar John Telles Salva o Botafogo Foi com um bumbum rapaz A bola já tinha passado rapaz Que bela defesa no John Faltou quinze segundos É Pra fora o estilo de Dewing Defesa de bumbum ali É O John Telles ali com a bola Faltando cinco segundos Pra acabar o jogo Joga lá pro Luiz Fernando Luiz Fernando segura E acabou Dois a um Pro Botafogo Pericá de virada Bela vitória Do time do Botafogo Que veio com tudo Pra virar a partida O time do Tigres Teve o primeiro tempo Dominante Apesar da partida equilibrada Mas um pouco melhor E o segundo tempo O Botafogo deu as cartas Veio pra dentro com tudo O time do Tigres Recuou, recuou, recuou Esperando uma bola De contra-ataque Que não achou Tentou algumas bolas ali Falei pra vocês Que o time O goleiro O atacante vinte Aquela bola cara a cara Ia custar caro O atacante número vinte Não é William? É o atacante Do Do time do Tigres É o Luan né Eu tinha avisado Eu falei olha Teve uma bola Que ele veio cara a cara Perdeu o gol Falei essa bola Pode custar caro E custou Tá aí ó Dois a um Pro time do Botafogo O jogo merecido E que vem aí Vamos dar uma olhada Nos próximos jogos E na tabela Da Copa Panorama De futsal Essa aqui Estamos encerrando A terceira rodada Da Copa Panorama Vamos pra classificação aí Vamos lá A classificação Vamos botar a classificação Aí na telinha Temos aí com todos os jogos Já definido Primeiro lugar Santo André Três vitórias Segundo lugar Botafogo Pericar Com seis pontos Duas vitórias Diretorinho Terceiro ali Com quatro pontos Piracicaba Em quarto Com três pontos O Tigres em quinto Com dois pontos E o Paris São Gonçalo Em sexto Com um ponto É um péssimo resultado A gente pode ver Muitas movimentações Hoje na classificação Na terceira rodada A diretoria subindo Tinha chegado em segundo Ficou em terceiro Botafogo em segundo lugar E a gente foi Um péssimo resultado Para o time do Tigres Que vinha bem Na tabela A gente veio já ficando Na penúltima posição O Paris São Gonçalo Segurando a lanterna ali Com duas derrotas E um empate Três vitórias absolutas O time de Santo André Absoluto na competição Hoje Com vários jogadores Sendo destaque Da partida também E a gente viu Uma rodada aí O terceiro jogo O mais equilibrado Placares elásticos aí O primeiro partida Foi sete a um Segunda seis a um O time do diretoria Veio muito bem Assim como o Santo André Vem se destacando E essa terceira partida aqui A gente viu O time do Botafogo Começando a pegar O ritmo de jogo Necessário aí Estamos agora Finalizando Vamos deixar aqui Diego Bem claro aqui Para o pessoal Que está nos assistindo A quarta rodada Semana que vem aí As sete horas Tigres versus Piracicaba Santo André Versus Botafogo Pericá E diretoria Versus Paris São Gonçalo É Mas teremos aí Certamente Uma quarta rodada Com muitos jogos Importantes A gente vê aí Certamente Times querendo Chegar na classificação Essa aqui A Copa Panorama Que Estamos aqui Finalizando aqui A transmissão É A Copa Panorama Que Que vem assim Já são dois meses De competição De competições Então assim São muitos jogos Ainda pela frente A gente tem a importância Do saldo de gols Então a gente já viu hoje Alguns placares Já mais elásticos Times que já estão Se entrosando Estão Já mostrando Um belo futsal Em quadra aqui E é o que a gente vê Essa é a terceira rodada A Copa Panorama Toda quinta-feira Está aqui Ao vivo Para você Na TV Panorama Você que está gostando Desse vídeo Dá o seu like Compartilha com seus amigos Para que a TV Panorama Possa se expandir E é o esporte Aqui para você Toda quinta-feira A TV Panorama É Toda quinta e toda segunda-feira Tem lá Nos nossos estúdios Você que Não conseguiu acompanhar Aqui os jogos Vai saber de tudo Lá na rodada Vai ficar ligadinho Lá com a gente Está aí Toda segunda-feira Programa Panorama do Esporte Às 19h30 On time Às 19h30 Você liga aí Programa Panorama do Esporte Para você Você que perdeu a rodada Você vai Aqui tem os destaques Da rodada Votação Você vai poder compartilhar E votar também Para quem você foi O melhor atleta da rodada E também Algumas cornetadas Deu os lance Deu os gols Deu os gols perdidos Teve música da rodada Aí também Pedindo Defesa com o bumbum Vamos ter muitas coisas aí Pode ficar ligado Segunda-feira Você que é de São Gonçalo Niterói Não fique de fora Esse é o melhor campeonato De futebol Futsal fazendo a diferença É A primeira competição Aqui em plataforma No Facebook Ao vivo Copa de Futsal Estamos Chegando ao final Da nossa transmissão Pedindo para vocês Acompanhe aqui A TV Panorama Segunda-feira A gente tem um encontro Marcado Às 19h30 No Panorama do Esporte Nós aqui Juntinho aqui de vocês Com muito humor Com muita informação E muito esporte Sobretudo Para que a gente possa Valorizar cada vez mais O esporte da nossa região Um abraço galera Até semana que vem Até segunda lá no programa TV Panorama Tchau Tchau Tchau